bom dia boa tarde boa noite estou aqui de novo com mais um vídeo de minecraft e hoje vamos melhor eu vou fazer um eu trouxe um mod vou fazer eu trazer eu trouxe um mod aqui que me pediram o mod do naruto então se embora você vai vindo no mod aqui no aplicativo chamado mod for minecraft que é bem conhecido aqui e você vai pesquisar aqui naruto você pesquisa naruto e é esse primeiro aqui é um conflito nessa pronto eu sei você aperta instalar eu não apertar o que eu já instalei então bora lá pro próximo eu não queria falar não mas esse modo naruto tem muito megabyte então pra quem tem um celular com pouco megabyte então tá lascado só isso logo no mod tá criar mundo bora é pra hoje tá você aperta em naruto jedi 38 não tem aqui não tem aqui vai 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 é sobrevivência criativo mundo plano mundo plano mundo plano vamos escrever o nome aqui ó maruto pronto aí bora vai demorar um pouco então quando carregar já volto carregou aqui ó aqui ó já podemos ver aqui eu não vi o modo direito eu só entrei no mundo aqui pra ver aqui ó ninja siju tem esse bagulho aqui essa comida remem comida japonesa chinesa eu vim aqui no zoo pra ver mas eu não cheguei a ver eu só vim aqui pra ver se tem ó eu não vou mostrar todos cara que é óbvio pro vídeo não ficar longo demais mas vamos pegar só um vamos pegar só alguns rovinhos pra gente testar primeiro é o iso esse monstro aqui não sei se é pra tá assim ele o que mais a esse mapa aqui esse mapa não esqueci o nome dele esse troço nossa que bicho feio bancada de trabalho kurama ah isso aqui eu sei isso aqui é o é aquela raposa gigante é o naruto essa raposa é jedi que isso não deu curiosidade aqui vamos pesquisar aqui tem o sasuki eu não assisto naruto não tem o sasuki deixa eu ver vamos ver tem armas nesse jogo não tem provavelmente tem mas não tô achando tá aí é isso vou pegar só esse matabi aqui droga esse matabi aqui e spawnar ele é um bicho azul e tem esses lepuple aqui passando qual o nome dele? ninja yuga ah é o yuga que isso parece um lobo, cachorro tá bom encerrando o vídeo tchau obrigado vídeo foi curto e tchau